Fala galera, TV Gamers da área, eu sou Luísa para vocês, mais um vídeo para o canal e hoje galera voltando a trazer aqui o Fórmula 1 Mobile Racing e vamos ver se mudou alguma coisa aqui no jogo, a cor de massa acho que não me deu mais nenhum carro não, deixa eu ver, porque eles que liberam por lá né os carros, só que eu acho que não foi nenhum carro mais liberado não. Eu lembro que eu tenho ali a Williams, tenho também ali a Renault, a Alfa Tauria e a Williams, a que faltou que eu falei mas eu mostrei exatamente aqui a Williams, bom vamos pegar então, pegar aqui a Renault mesmo e vamos fazer um evento, temos aqui esse evento de classificação, temos ali 27 dias para entrar, então vamos pegar esse daqui mesmo. Podemos desbloquear algumas pistas, não, por 50, não tenho na verdade 50, então na real não vai dar para fazer nada aqui ó, tem algumas coisas novas, porém elas necessitam que você jogue o jogo né, como no caso não estava jogando, acaba que não rolou né. Bom, temos então aqui os duelos, temos ali o modo solo, vamos fazer aqui um jogo em duelo então, bora aqui então jogar duelo, não dá para escolher outro carro não, vamos escolher, depois eu tento mudar ali o carro, beleza. Bom, voltando a trazer jogos né, mobile, então se vocês tiverem algum jogo aí que eu trago aí para o canal mano, digam aí nos comentários que eu posso trazer para vocês, beleza. Beleza, estamos aqui então em Zandvoort, meu Deus hein, a volta logo aonde né, logo em Zandvoort. Ah, vamos embora. Aquela com o carro todo verde, estamos aí com o nosso carro que parece uma McLaren, depois eu vou tentar escolher aquela Renault, que é o carro que eu queria ter ido né. Bom, é só aguardar, se estiver ouvindo barulhos de construção mano, infelizmente não tem o que fazer né. E vamos embora, bom, isso daqui é classificação. Qual que está o esquema, está de virar, não lembro qual que está o esquema para virar. Para virar um celular mesmo. Não, o cara está pior do que eu ali, velho. Se eu tomar o cara está pior. Boa. Ah, ele passando, olha ele passando. O cara não freia, velho. O cara vai lá fora, volta, o jogo não invalida. Pode? Está errado isso aí mano. Olha lá, o cara vai toda hora lá fora, mano. Tinha que invalidar o tempo dele. Vou sair lá fora o que? Uma vez eu acho. O cara foi batendo a volta inteira, velho. Olha lá, está batendo ainda. E não perde tempo. Pô, zoado, hein? Achei bem zoado isso mano. Perdemos aqui o duelo. Ou seja, o certo é ir da forma, daquela forma que ele foi. Mano, batendo em tudo, ir lá para fora da pista. O mínimo deveria acontecer ali. O cara perdeu muito tempo né, depois. O segundo setor foi bem ruim né. Eu queria muito uma revanche, mas não vai ter como. Pô, começamos logo por Zanibor, acho que também não dá né. Vamos ver se muda agora a pista. Eu quero mudar o meu carro, espera aí. Carros. Vou escolher aquela Renault. Beleza, Renault selecionado. Agora sim. Eu posso vir aqui no modo duelos. E jogar duelo ali. Pelo menos que é um duelo mano. Pelo menos um nessa nossa volta. Vamos ver qual vai ser a pista. O cara, o nível de pilotagem nessa pista é menor que o nosso. Áustria. Boa, boa, boa. É Áustria mano. Não podemos perder né. Vamos para cima aqui. Bom, quem joga esse jogo também, diga aí nos comentários. Se vocês gostam, se vocês tiverem também indicação né. De outro jogo, como eu já disse. Também deixa aí nos comentários. Que eu trago aqui para vocês. Fechou? Vamos embora. Vamos ver se essa Renaultzinha dá sorte aqui. Lembrando hein. Essa semana já termina o modo Carino e o modo Maitinho. Essa quarta temporada. E aí já vamos iniciar a nova temporada. Por que não está saindo? Foi o mesmo esquema. Classificação. Olha o freio. Vou certinho. O cara acho que não foi lá fora não. Eu estou sem linha aqui no celular. Estou vendo né. Ele está muito próximo. Está menos de um décimo atrás. Ah não, não, não. Boa. Ah mano. Fui lá fora e perdi muito tempo. Por que eu perdi todo aquele tempo no lá fora mano? E o cara na última eu não perdi a tempo no lá fora. Vai, 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 vai. Nossa. Foi por muito pouco. Vocês viram que uma vez que eu fui lá fora. O meu carro parou praticamente. Agora eu não sei o porquê velho. Porque na última corrida o cara viveu lá fora e não aconteceu nada. Caraca, não é possível. Não vamos ganhar uma corrida nessa volta. Vou fazer mais uma. Será a saideira. Claro né. Obviamente foi um erro meu ali no finalzinho. Mas mano, pô. Eu perdi muito tempo ali. Mas muito tempo. Agora pegamos o cara muito melhor né. Qual que é a pista? Abu Dhabi. Eita mano. Vamos lá. Vamos ver. Talvez você está freando muito. Você está perdendo muito tempo com isso. Talvez frear um pouquinho menos ali. E usar um pouquinho mais fora. Mas depende de onde você vai fora né. Porque fazer o que eu fiz naquela hora. Ir lá fora e perder todo esse tempo. Não dá né mano. Bom, quem tiver dicas aí. Claro que joga. Diga aí nos comentários. De novo classificação. E vamos embora. Está escuro aqui ó Abu Dhabi. Apagou a luz mano. É bem bom o controle. Quando você usa o celular girando aqui. Você viu o tempo que eu perdi? Não, não veio o problema em perder tempo. Tem que perder mesmo. Mas aí também tem que perder velho. Não adianta. É, dificilmente eu ganho agora. Se eu errar, errar muito. Quando você corta, ele para de fazer você acelerar. Mas eu duvido que tenha acontecido isso com o primeiro lá. Será que existe hack aqui? É, mano. Não ganhamos nenhuma hein. Será que três derrotas. Já é. Três derrotas. Vamos ver. Agora tentar ter uma regularidade maior. Nos próximos, no próximo vídeo. Vencer, né? Não somente perder aqui. Essa foi a pior, né? Tivemos aqui. Mas, bom galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Essa volta então aqui do F1 Mobile Racing. Vocês jogam, como eu disse. Me identica aí também, tá? Para essa volta aqui. E é isso. Eu vou ficando por aqui, mano. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Falou. Falou.